O Feirense entrou na segunda eliminatória da Taça de Portugal e o único susto que apanhou foi em casa do Famalicão, quando terminaram os 120 minutos empatados a uma bola. Mas na marcação das grandes penalidades, a sorte pendeu para a equipa de Pepa, que vai defrontar o Futebol Clube do Porto nos oitavos de final, com o segundo lugar na segunda liga consolidado, logo atrás de Futebol Clube do Porto B. E no Marcolino de Castro, em 11 jogos para o campeonato, só perdeu-o por uma vez. Pode ser incluso mais nível que algum equipo da primeira liga, da sensação que temos, a nível coletivo e a nível individual. Com o qual estamos a falar da Taça também, sempre falamos do encanto da Taça e do perigo da Taça, que é a jogo único. O Futebol Clube do Porto fez dois jogos para a Taça de Portugal e venceu sempre por 2-0. O jogo com o Feirense chega numa semana complicada, não só pela deslocação à Madeira, mas pelo facto do jogo se ter prolongado para segunda-feira, deixando apenas um dia a Julen Lopetegui para preparar a deslocação à Santa Maria da Feira. Nós temos a responsabilidade sempre de tratar de passar de ronda. Hemos dito que o nosso objetivo é poder chegar a alzar a Copa, a Taça, e para isso temos que vencer cada jogo. E amanhã um jogo de Taça, com as características de Taça, perante uma boa equipa, que lógicamente vai ter a máxima energia em jogar contra nós, e a máxima ilegítima ilusão absoluta. O tema das arbitragens tem vindo a lume, jornada a jornada. Desta vez foi Rui Vitória a afirmar que o tratamento dos árbitros aos três clubes da frente não é igual. Tinha razão, mas há ano e meio, há ano e meio. Ele foi testigo direto quando estava no anterior equipe que estava. Hace ano e meio e tinha razão nesse aspecto. Não vou falar mais desse tema. André Silva é uma das quatro novidades na lista de convocados e tal como outros colegas que alinham pela equipa B, mereceu uma reflexão de Julen Lopetegui. Nós temos, lógicamente, seguindo com muito detenimento e muita atenção aos jogadores do B. André é um miúdo que entra com nós, mas estamos também muito pendentes de Francisco Ramos, de Graça, de jogadores que estão crescendo e muito, e de Más, e de Rafa, e de Vitor Garcia, e todos esses jogadores, lógicamente, em seu momento, seguro que vão ter uma possibilidade. E André é um chico que está entrenando com nós com regularidade e seguro que antes ou depois vai aparecer. Seguro. Maxi Pereira, Marcano, Imbulá e Raul Godinho saem da lista de convocados. Sérgio Oliveira, José Anhel e Lichnovski são a par de André Silva as novidades para o jogo da Taça de Portugal frente ao Feirense. Osvaldo, André André e Silvestre Varela estão sob a alçada do Departamento Médico e, por isso, são carta fora do baralho. André e Silvestre Varela